A gente já viu que Florânia tem muita coisa bonita, mas uma das minhas coisas favoritas e que a gente escolheu para ser o Beleza da Terra, foi o Mirense aqui do Cajueiro, e é bonito. O senhor caprichou, você escolheu um lugar específico, e a gente vai mostrar tudo para vocês. Eu estou aqui com o dono, que é quem vai contar para a gente, principalmente como é que você teve essa ideia, né, de montar um bar, restaurante aqui com essa vista incrível. Estou fazendo uma bichada aqui, hein? Você quer que a gente avista sete cidades? Só essa besteira, você vem aqui e você avista só sete cidades. E como foi que surgiu assim? Vamos para cá, que a gente vai sentar para bater papo. A parte que surgiu, a oportunidade aqui, foi o seguinte. Eu tenho um barzinho ali embaixo, veio aqui na comunidade, e quando acabar aqui foi a herança da minha esposa, entendeu? Eu ganhei o saque de herança, e eu tive a ideia de vir arriscar com o ideal mirante aqui, no Cajueiro, né? Por isso que eu botei aqui a comunidade Serra do Cajueiro e eu botei o nome Mirante do Cajueiro. Como a comunidade aqui, a comunidade chamada Serra do Cajueiro, né, que aqui realmente não tem nenhum Cajueiro, mas eu vou usar o nome do Mirante do Cajueiro, já com sentido, né, a comunidade, Serra do Cajueiro. E já é bem conhecida, eu não sei se o pessoal aí de Cajueiro já ouviu falar, mas antes de vir a Floriana já tinha escutado falar no tal Mirante do Cajueiro, já tinha sido convidada para vir almoçar aqui, e olha, a campanha é que a comida é boa, agora eu vou provar, se eu for, vou dizer, viu? A gente se juntou com a sua esposa e falou, espera aí, vamos arriscar aqui, porque a bicha é bonita e as pessoas vão gostar. Vou gostar, foi isso que eu fiz, já vendeu junto com minha família, eu, a minha esposa, cinco filhos, quando a capa foi, eu conversei com ele, disse, olha, vamos arriscar, o que eu tinha era um carro, prometeu não, eu vendi meu moço, eu troquei aqui meu moço aí, 40 dias de serviço de pedreiro, dois mil reais no copo. Foi todo o investimento que eu tinha para investir aqui no Mirante. Sete anos já de trabalho que eu tenho aqui no Mirante, e isso eu não estou fazendo com um recurso próprio, porque está construindo o Mirante, está sendo meus clientes. E aí foi só crescendo, começou pequenininho. Só crescendo, graças a Deus, pequenininho, que eu não falei, você já estava no espaço desse. Sete anos de trabalho, de pouquinho em pouquinho, eu venho, de degrau em degrau, subindo aos poucos, estou chegando nesse próprio ar. Você e a sua família, então todo mundo empenhado, é um negócio de família. E o senhor antes era pedreiro? Não, eu era trabalhador, eu era deputado mesmo, sou deputado. Mas aí deu outro serviço de pedreiro na volta do carro? Aí virei o donzinho de bar, de pedreiro lá. Aí lá do barzinho lá, que você tinha o nome aqui na Chan, é que eu fui e mudei o barzinho de lá para cá, para ficar no Mirante. É, entrou aqui, aí já mandou... Aí fiz todo o investimento para cá. Aí o senhor sempre imaginou assim, já começou aqui, eu não sei você, mas eu já começou o negócio imaginando como pode ser futuramente. O senhor já sempre teve essa visão aqui? Mas é um restaurante bem amplo, começou pequenininho, você já imaginava assim, grande, com bichinha grande, hoje já tem piscina, estacionamento. Eu já, eu sempre pensei, sabe? Sempre quando eu comecei, já me... Eu sempre meia dia muito positivo. Eu, graças a Deus, eu sempre pensei em crescimento, entendeu? Cada um passozinho que eu venha dando, eu sempre pensava em ir no futuro, sabe? Em um dia, quer dizer, não permanecer sempre pequeno, eu sempre, meu sonho é... Já começou no pequeno, já pensando no grande. E aí você, qual, em média, é o teu público aqui? Qual é o dia que dá mais movimento? Rapaz, os dias de movimento aqui, é os dias... Meu dia de movimento aqui é os feriados. Domingo, pega os feriados, você vê os dias de paz, dia de mãe, né? Carnaval, ano novo. Isso é as datas, a comemorativa, essas datas aí, tudo, é muita gente aqui. E no final de semana, qual é o dia que mais dá movimento? O domingo. E questione cardápio, como é que é que você serve? Você serve esse acesso, ou então já é o almoço pronto, assim, já vem? A galinha caipira, eu sigo ela aqui mesmo, na mesa, acompanhando a galinha caipira, sigo ela na mesa e o peixe. A galinha caipira é bom, né? Acompanha o cantão da galinha caipira aqui. A galinha vem com todos os pertences de almoço, né? Com a feijoada, o macarrão, o arroz e com o preto. A galinha, eu sigo ela pra 5 pessoas e o peixe também. Sim, tem peixe também. E tem o peixe frito também e oferece também o CFC, né? É, então se vem poucas pessoas, eles são um casal, só o que são, né? Ou então tem uma opção da galinha caipira que todo mundo já gosta, né? E sai muito também. Sai muito. Pronto, quando eu fui convidada pra almoçar aqui, só me falaram dessa galinha. E hoje a questão, assim, é só mais a sua família que trabalha ou foi crescendo, precisou chamar mais gente de fora pra trabalhar? Não, hoje tem, a maioria dos domingos, hoje tá um pouco mais fraco. A maioria dos domingos aqui, a gente trabalha com 12 pessoas. 12? 12. Às vezes eu conto com 6, 7 pessoas de casa, da minha família. Tem semana que é 6, semana que é 7, nós de casa e mais 5 eu pago particular, né? Por fora, todos os domingos. Aí aqui abre, fecha, sábado e domingo? Todos os dias. Todos os dias que abre? Segunda e segunda. Segunda e segunda. E aí fica 13 quilômetros a conta? 14 quilômetros a semana pra cá. 14 de Florânia pra cá. E é toda a estrada, uma parte da estrada já é toda calçada, né? E tem placa e se não, não tem como se perder. Toda hora é mirando o cachoeiro, mirando o cachoeiro. E aí a gente já deixa o convite, né? Pra que as pessoas de currais e todos os nossos telespectadores da região inteira que venham, que conheçam, que provem da galinha, que é o mais importante. O mais importante. Não, o mais importante é contemplar a vista. A vista, né? É, que a gente pode comer galinha em outros cantos, mas galinha com essa vista é só aqui? Só aqui. Não sei se... Olha aí, é muita coisa, realmente é muito alto, você sabe? Aí a gente tem uma dúvida entre Alto Rodrigo e... Que não dá, não sei o que direito, Alto Rodrigo e Afonso Bizei, ó. Aí essas... É, a gente fica, entendeu? Divida a distância. Aí a gente ficou bem completo, né? Pra gente saber com certeza. Agora essas coisas que eu falei aí, com certeza. E aí de andar a piscina, montar uma piscina numa vista dessa tão alto? É, a piscina, como você viu, né? Uma mini piscinazinha ainda, né? Mas, como eu lhe falei, né, Cleber? O sonho é um maior... Mais na frente tem uma maior sonho. Crescer. Crescer também, é. Só crescer. Imagina, né? Eu acho que... Eu tô um pouco medo de altura. Imagina uma vista dessa com a piscina. É. Foi um prazer, tá? Prazer, muito obrigado. Agora a gente vai comer, vamos provar a comida, vamos lá provar. É, que você não vai provar vocês. Vai lá e vai dizer, né? Com certeza. Vai regostar. Foi um prazer. Prazer, meu. Muito obrigado. Eu tô pra gravar. Pra ver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, é do nosso amor.